Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de Aysa, Agnes e Ariane e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre esse nome. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado do nome Aysa Aysa, significa, vida, viva, aqui está viva. O belo e diferente nome feminino Aysa tem origem a partir da palavra árabe da Aysa, que significa vida. Por extensão, este nome também apresenta os significados de viva e aqui vive. História e popularidade do nome Aysa De acordo com histórias bíblicas, Azir era o nome da terceira mulher de Maomé. Depois da morte de seu marido, Aysa foi para a guerra contra Ali, o quarto califa do mundo muçulmano e primo de Maomé. De acordo com a história, Aysa saiu derrotada. O nome Aysa se tornou mais popular nos anos de 1970, depois do nascimento de Aysa, princesa da Jordânia. Outro motivo para o crescimento da popularidade desse nome foi o aclamado cantor Steve Wonder ter dado o nome de Aysa para sua filha em 1975. Uma variante bastante comum deste nome encontrada ao redor do mundo é Aysha. Atualmente, o nome Aysa pode ser encontrado com maior quantidade de registros na Nigéria, no Paquistão, em Uganda e na Índia. Significado do nome Agnes Agnes, significa pura, casta, santa, dócil como um cordeiro. Bonito, delicado e repleto de significados relacionados com a inocência e a pureza, o nome feminino Agnes surgiu a partir do grego Agnes. A partir desta origem, este nome feminino carrega os significados de pura, casta e santa. O nome feminino Agnes está estritamente relacionado ao nome Nis, pois os dois surgiram a partir da mesma raiz, a palavra em grego Agnes. Ele foi encontrado em documentos de língua portuguesa no século XIII. Devido a pronúncia semelhante com a palavra em latim Agnes, que significa cordeiro, o nome se tornou associado também a este animal de características dóceis. Dessa forma, outro significado associado ao nome Agnes é e dócil como um cordeiro. A história de Santa Agnes e a popularidade do nome O nome Agnes foi difundido através de Santa Agnes, também conhecida como Santa Enes. Nascida no final do século III em Roma, segundo a tradição, foi morta aproximadamente aos 13 anos, por ter recusado a cobiça de Fúvio, filho do governante de Roma. Milagrosamente, escapou intacta das chamas, mas foi decapitada. Entre os séculos XII e XVI na Inglaterra foi um dos nomes mais populares para meninas, muito comum também entre os cristãos. Foi confundido inicialmente como uma variante de Ana, em razão da pronúncia das versões inglesas do nome Ana serem muito próximas com a de Agnes. Atualmente, o nome Agnes pode ser encontrado com maior quantidade de registros em países do continente africano, como Uganda, República Democrática do Congo, Tanzânia, Nigéria e Quênia. Nomes compostos com Agnes O nome Agnes pode dar origem a belos significativos nomes compostos. Entre eles, podemos destacar Ana Agnes, cheia de graça e pura, Maria Agnes, Senhora Soberana Pura, Agnes Maitê, Pura e Amada, Agnes Valentina, Pura Valente, Agnes Cristina, Pura Cristã. Origem do nome Agnes Origem, grega, latina. Significado do nome Ariane Ariane Significa a mais pura, a mais santa, santíssima ou puríssima. Ariane é uma variação francesa do nome grego Ariade, emprestada para o português. Sua origem é grega e significa a mais santa, a mais casta, ou mesmo, castíssima, puríssima. A raiz etimológica deste nome é formada pelas palavras gregas Ari, que significa a mais, e Adnos, que quer dizer santa ou casta. Na mitologia grega, o nome Ariadne ficou conhecido graças à filha do rei de Creta, Minos. A jovem teria ajudado seu amado, Teseu, a fugir do labirinto do Minotauro. De acordo com a origem deste nome, Ariane também equivale em significado aos nomes Agnes, Catarina e Inês. As meninas batizadas com este nome, costumam ser tratadas pelos seus familiares e amigos como Ariouane, por exemplo. Ariane é sua forma masculina. Em outros países as suas variantes são Ariadna, em espanhol, e Ariana, em italiano. No Brasil, conforme dados do Censo Demográfico 2010, Ariane é um nome feminino bastante comum. As suas variantes gráficas, Ariane e Ariana, também são populares. Em 2010 eram mais de 74 mil as portadoras desse bonito nome feminino. São Paulo era o estado em que o mesmo apresentava a maior taxa de incidência. Origem do nome Ariane. Origem, francesa. E você, quer saber qual o significado do seu nome? Deixe aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.